Hoje é um dia especial para a Cooperville. Completamos 55 anos de história. Nos últimos 30 anos, crescemos mais de 2.000%. Trabalhamos com 10 atividades para bem melhor atender o nosso associado e cliente. Trabalhamos no setor social com o programa Mulheres Cooperativistas. Qualidade total da Aurora. Agora, levamos também conhecimento aos nossos colaboradores, aos nossos associados. Capacitação em todas as áreas. Agradecemos o nosso Conselho de Administração, nosso Conselho Fiscal, colaboradores e fornecedores. Em especial, você associado, que contribuiu para o crescimento e o desenvolvimento da Cooperville nesses 55 anos. Contamos com o vosso apoio, o vosso compromisso para continuarmos crescendo junto.